Estudante de Direito Natural de Salto no interior paulista, o convidado de hoje foi o quarto mais votado do Estado para a Câmara dos Deputados. Dono de 465.310 votos, ele é o segundo parlamentar mais novo da casa, com apenas 23 anos. E ao 19, foi eleito um dos 30 jovens mais influentes do mundo pela revista Time. Filiado ao DEM e vice-líder do partido na Câmara, nosso convidado é uma das caras mais conhecidas do movimento Brasil Livre. O polêmico MBL. A música de abertura do programa, inclusive, é do anime de sua preferência, One Piece. No episódio de hoje, te apresentamos Kim Kataguiri. Tinha 17 anos e eu estava fazendo meme. É assim que Kim Kataguiri, hoje deputado federal, define o surgimento do MBL, movimento que o alçou ao protagonismo do antipetismo, ainda durante os primeiros passos do movimento pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, lá em 2013. Basicamente uma tentativa de se espalhar os ideais do movimento e espalhar o liberalismo e o debate político em si, de uma maneira mais simples, clara e que fosse, de certa maneira, divertido, fosse mais leve, porque a política em si tem uma carga mais pesada. Você disse que na semana passada esteve aqui um representante do MST e eu diria que não deveria estar aqui, porque o movimento antidemocrático, antirepublicano, que atenta contra o próprio direito de propriedade, que é a base da civilização, não deveria ter espaço numa casa do povo. Recentemente o deputado Jean Wyllys, aquela figura patética, As provocações a nomes da esquerda, muitas vezes apresentadas por meio de memes, irritam adversários, mas rendem seguidores nas redes sociais, que ignora as críticas e defende seu estilo. O meu trabalho é sério, mas o meu trabalho não é chato. Eu acho que isso dá muito mais resultado e é muito mais esperado do eleitor que eu faça isso, do que eu seja um deputado sério, chato, mas que na prática eu aprove o dia nacional da Pitanga em São José da Piraporinha. Isso, para mim, sim, é um trabalho de palhaçada que não é sério, que não é maduro. Agora, fazer brincadeira não tem problema nenhum, desde que você esteja de acordo com o decorre do seu cargo, que eu acredito que esteja, e não tive nenhuma representação no Conselho de Édica por ferir isso, mas não tem problema nenhum. Maturidade é diferente de Serrãozinho. Sem modéstia, o deputado de 23 anos contabiliza no currículo a queda da presidente Dilma. Considera que sem a participação do MBL e a sua própria, o impeachment não teria acontecido. Eu acho que foi fundamental. Sinceramente, sem ele não aconteceria, porque o MDB não queria. O PSDB discursava contra. Outros movimentos queriam dar uma pauta genérica contra a corrupção. E contra a corrupção, todo mundo erra. Até quem está condenado por corrupção é contra a corrupção, porque não admite que fez a corrupção. Nossa campanha não tem empreiteira, não tem dinheiro público, não tem cacique político. Só tem você. Nos ajude a continuar lutando. Aqui em Cataguiri 2555. Depois de flertar com algumas siglas, inclusive o PSL do presidente Jair Bolsonaro, anunciou que sairia candidato pelo DEM. E depois de eleito, já começou a falar em legado na vida pública. Para deixar um legado positivo, né? Porque se fosse entrar aqui no mandato e ficar sem fazer nada, os caras vão lá em casa, o IPNC tinha privado a ganhar dinheiro. Mas eu decidi entrar para a vida pública, tomar processo, pagar processo, tomar porrada, apanhar da imprensa, apanhar da opinião pública, apanhar de colegas, para que efetivamente, no longo prazo, eu olhe para trás e fale, pô, realmente fiz uma diferença substancial em determinada área e que eu possa contar para as futuras gerações, olha, o Tio Kim fez uma coisa legal para vocês. O que mudou desde a eleição? Depois de fazer campanha pela eleição de Jair Bolsonaro, contra o petista Fernando Haddad, quem agora critica o presidente e o compara a Lula. Pelo amor de Deus, ele está acabando com todas as estruturas de fiscalização e controle para proteger o filho, não é só isso? O governo faz acordo e acaba com o COAF para proteger o próprio filho, o senador, que está sendo investigado pelo COAF, aí eu sou contra. Não existe defesa plausível para Flávio Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro não lê os vetos que faz. Bolsonaro pode tirar férias e deixar o governo trabalhar. É só ele parar de querer ter hegemonia e atacar todos aqueles que discordam uma vírgula dele, que aí é excelente para a direita. E você para de ter o sufocamento de outras lideranças que não o próprio Bolsonaro. Da mesma maneira como o Lula fez, com a esquerda sufocando Marina Silva, sufocando Ciro Gomes, o Bolsonaro parando de polarização superficial, a polarização superficial, aí eu sou crítico e acho que a gente teve boa parte na culpa em promovê-la. Se assume culpa em promover Bolsonaro, diz não se arrepender de ter ajudado a derrubar Dilma. Hoje a gente estaria muito pior na época da Dilma. A gente estava com inflação de dois dígitos, dois empregos parados e roupos autoritários de tentativa de regulamentação da imprensa. Não tenho a menor dúvida de que, apesar de todos os defeitos que são grandes críticos do governo Bolsonaro, sem o impeachment da Dilma, a gente poderia estar muito pior. Inclusive o Lula poderia ser presidente da República, o que para mim seria desastrado. Alô? Oi, deputado? Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Tudo bem, deputado? Bom dia. Tudo bem, então vai. Bom dia. Bom, deputado, nosso objetivo é ouvir um pouquinho mais sobre o lado pessoal também, sobre os políticos, né, para aproximar um pouquinho com o público. Queria que você me contasse um pouco sobre sua rotina em Brasília, como é que é um dia normal de um deputado. O meu dia é acordar cedo, ir para a faculdade, de segunda e de quinta eu tenho a manhã toda, porque não tem comissões, de terça e de quarta até 9h40, que as comissões começam às 10h, e daí de terça e de quarta eu passo direto da faculdade para uma reunião que você tem antes da comissão, que geralmente a reunião começa às 10h15, 10h30, 9h40, umas 10h, você tem uma reunião de acordo antes, para saber o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Nessa reunião, geralmente eu vou para a reunião da comissão do trabalho, e aí fico no meio ali entre o governo e a oposição do que vai ser retirado de pauta, do que vai ser votado. Por vezes o governo pede para retirar de pauta projetos meus, mesmo que alinhados com a sua visão. A oposição geralmente defende que se vote tudo, porque tem maioria na comissão do trabalho. Da comissão do trabalho, eu também participo da CCJ como suplente, e sempre que tem alguma matéria que envolve meu mandato, eu corro lá para a CCJ também para participar da discussão e da votação. Também da comissão de finanças e tributação, e aí também corro para lá. E também à tarde participo, agora terminou, mas eu participava da CPI do BNDES, geralmente fazendo aí as perguntas para algum convocado, a maior parte dos requerimentos de convocação foram meus. Quantas horas você trabalha, deputado? Olha, entre estudo e trabalho, acho que umas 14 por dia. Você achava que um deputado trabalhava tanto assim, ou é você que trabalha tanto assim? Eu não imaginava que trabalhasse tanto, mas a grande maioria trabalha bastante, sim. A rotina ainda, a maior parte dos parlamentares é bastante intensa. Tem aqueles que não trabalham muito, tem aqueles que ficam a maior parte do gabinete, ou ficam a maior parte nos seus estados, nem atendendo base eleitoral, nem atendendo eleitor, nem atendendo vereador, nem atendendo do efeito. Tem, mas é exceção. Tem muita gente que não gosta de Brasília, ou que ama Brasília. Em que espectro você está? Você gosta de morar aí? Como é que é? Você tem uma rotina de lazer? Vai no parque da cidade? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Não, eu não tenho vida social nenhuma, não tenho vida nenhuma, aliás. Deixei de ter vida a partir do momento que eu venci as eleições. Então, inicialmente o Brasília não gostava, primeiro, porque é muito quente, porque é seco, porque é todo um monte de concreto branco e arredondado do Niemeyer. Então, é um negócio meio depressivo, centralizado, projetado, basicamente para você se sentir triste e pequeno perante o Estado grande, poderoso e paternalista. Você adora de que música? Tipo de música? Ixi, é um espectro longo aí, tipo, de música que eu gosto. É música de esquerda ou música de direita? Tem isso ou não? Não, não tem isso. É bobagem. Eu gosto desde Bondes do Tigrão até Johann Sebastian Bach. O negócio é... Ixi, que boate. Você ouve ou não? Não, não ouço. Eu acho um pouco pedante, assim, um pouco tedioso. Amanhã vai ser outro dia... É um negócio de vários dias. Desde o sertanejo de uma raiz que eu ouvia, enquanto minha mãe empava a casa, eu vivia lá escutando um chitãozinho chororó, até um rock contemporâneo aí, um atikimanki. Mas o que eu não gosto nem é música eletrônica, que eu achei muito uma sequência de barulhos. Mas respeito quem gosta. E a série preferida, a última série que você estava assistindo? Eu vejo mais anime, né? Anime, eu vejo anime e leio mangá. O meu preferido, e o que eu mais acompanho, mas não tenho tempo de acompanhar também, é o One Piece, que, inclusive, é o mais popular do mundo. O que o senhor faz com o seu dinheiro? Na maior parte, eu guardo. O senhor faz uma poupança, é isso? Não, poupança não. Poupança rende pouco. Eu ponho em fundo de investimento. Muito bem. Como bom liberal, né? Mas eu digo, uma poupança é para o futuro, é isso que eu quis dizer. Sou guarda para o futuro. Parte é isso, parte é aluguel, viver aqui. O senhor não usa apartamento funcional? Não, não. Nem carro? Nem nada. E parte para minha mãe, e a maior parte guarda. O senhor compra muita roupa? Não, não. Na verdade, geralmente, roupa, quando alguma coisa que eu uso custa mais do que 100 reais, é porque foi presente. É, não dá muita importância, não. Isso é muito para o meu pai também, né? Que eu sempre comprava o que era mais barato, falava para comprar o que era mais barato, e só trocava depois que furava e rasgava, e eu sou bem assim também. Acho que a única coisa que eu uso mais dinheiro é jogo, meu. Jogo? Isso, eletrônico, né? Não vai aparecer para o pessoal que joga o jogo do bicho. No submundo aí de Brasília, não do viário. É, eu vou lá, eu passo ali no plano piloto e sei lá, tu joga o pôquer clandestino. Deputado, agora vamos pincelar para o senhor temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra? Descriminalização do aborto. Eu sou contrário. Descriminalização da maconha. Sou favorável, mas no modelo do Colorado de livre mercado, e não do Uruguai, que você faz a maconha ao Brasil, estatiza a agência de regulamentação e controla como a população deve ou não deve usar. Cotas em universidade. Absolutamente contrário. Acho que institucionalizar a desigualdade, você não combate mais justiça quanto a injustiça. Qual foi o melhor presidente que o Brasil já teve? Para mim, o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Henrique, foi o Pedro II. Deputado, você tem um ídolo, uma pessoa pela qual você se inspira, vivo ou morto? Um monte, esse que é. Ex-parlamentar, ex-juiz, sofreu o golpe, tirou o intelectual. Esse, para mim, é o bocado. É bom ser deputado, Kim? Não. Correu horroroso. Eu queria estar fora. Eu iria ganhando mais dinheiro com mais tempo livre e mais alegre. Mas eu acho que o que importa é o legado que você deixa. Então onde o senhor quer chegar na política, deputado? Na política, eu não sei. Eu sei que a minha meta mesmo é a acadêmica de ser professor de direito constitucional. Mas acho que talvez o ápice também de uma carreira política seria ser presidente na Câmara dos Deputados. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antichoro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.